Hebe Rodrigues, Lolita Camargo e Nair Belo. Vem pra cá! Ô, Nair, eu queria saber por que você entrou amparando as duas, né? É, porque eu nasci em 69 e elas têm 71. Que bigança! Você me entende? Tá certo. Isso é uma grande diferença, não é verdade? Claro que é. Ainda mais pra andar. Um candado duro. Vocês estão de uma forma espetacular. Não é que você não viu a gente sem roupa. Jô! Você? Posso fazer uma coisinha antes de começar o programa? A Lolita Rodrigues falou que tinha feito uma promessa pro Santos Pedito pra vir pra Globo. Eu gravei a história do Santos Pedito, queria dar o disco pra ela, depois você me presta pra mim, pra eu pedir pra ele também. Eu pedi pra Santos Pedito pro Santos Pedito pro São Benedito, o Rui Barbosa. São Benedito Barbosa? Você do senhor? Tem, olha, tem o São Lauro que tá sentado ali também. Tem o São Lauro. É, o São Lauro. É, o São Lauro, que também. Autor maravilhoso. Pois é. Você reparou como elas, eu falei sem roupa, elas saíram logo, logo, uma falou Santos Pedito, a outra. Mas você já viu as duas sem roupa? Nunca. A gente se fala... Você é maldade, você fala que tem 69? Não, a gente se fala que a gente não... Mas não adianta ter 69, viúva. Não, peraí, peraí. É que a gente... É o quê? É o quê? Viúva. A gente não fala no telefone, a gente já não se troca mais na frente do espelho, pô. Agora é tudo escondido, não tem espelho nenhum. Não, eu me troco na penumbra. Então. Na penumbra? Na penumbra é bonito. Agora, Web, tem uma história que eu acho que você já... Não, eu me troco na penumbra.